Tem um cara ali, não é boot não Mas já tem aquele capão Que o povo vai aprender Isso é aí mesmo Só sucesso Tamo junto é nóis Fala galera Beleza, aqui a gente fala é o PlayerLan Trazendo mais um vídeo tão pesado Aqui pra vocês, mano E bom galera, mano Vídeo de hoje E no vídeo de hoje, mano Eu vou trazer aqui pra vocês, galera Um bagulho que vocês gostam bastante Aqui no canal, né Que é Novos métodos para puxar capões Dos caras Para puxar vários capas, tá ligado Novos métodos, mano Pra puxar capas no Free Fire Então já vi um cara ali Vai tentar dar uma bugizada nele aqui Meter aquele bugzão Nele pesado Beleza, né mano Vai tentar Aquele bugzão nele, mano Galera Desculpa aí se tiver um vento Um barulho aí no fundo Tá chovendo aqui, tá ligado Aí tá foda, mano Beleza Ah, né Eu vou procurar uns caras aqui Eu acho que tem uns caras ali atrás, mano Vou procurar uns caras aqui Pra dar um exemplo Pra mostrar pra vocês Como é o método Como funciona Eu não vou falar nada ainda, mano Se não Eu vou falar só pro final do vídeo, mano Como que funciona Mas eu vou Tá dando um exemplo aí Fazendo aí pra vocês verem Beleza Eu não vou falar nada, mano Só vou tá mostrando pra vocês os métodos Mas é assim, galera Esse método não precisa ter acessibilidade alta nem baixa, mano Esse método ele precisa ter acessibilidade boa A acessibilidade É qualquer acessibilidade, na verdade Não precisa ser alta nem baixa, entendeu Tem que ser lá na média, mano Tipo A acessibilidade normal do celular DP normal do celular E No jogo tudo sai Entendeu? Então Então Fazendo isso Já voa, mano Já cortei o vídeo aqui, mano Pra tá dando um exemplo pra vocês aqui mais rápido Tem um cara aqui, ó Eu vou dar aquele capão nele com o método Um método mais apelão do Free Fire Que o PlayerAlan descobriu E vai tá mostrando aqui pra vocês nesse vídeo Se vocês assistirem até o final Vocês vão tá aprendendo, né, mano? Se não assistirem também Como que vai tá aprendendo, né? Aí tem como não, droga Beleza Mano Muita pena, droga É um brabo esse método aqui, mano Mano Olha Se você gostou já do método Se você percebeu que tá dando muito capo Se você já gostou, mano Você vai fazer o que, velho? Você vai deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Mano Vai comentar aí Que o vídeo é brabo, mano Vai comentar aí Que você gostou do vídeo Do tipo de vídeo que você quer que eu traga Aqui no canal, né? Então, mano Faz isso daí Que é só sucesso Tamo junto Vai tá fortalecendo eu Aí pra caralho Já dá aquele capo Naquela mira, mano A mira aqui Dá um teste nele E, galera Tô jogando partida com boot, mano Pra tá mostrando aí pra vocês Direitinho, entendeu? Sem erro, mano Pra tá mostrando sem erro aí pra vocês, mano Demorou? Quero mostrar sem erro Os negócios aí pra vocês Entendeu, tropa? Ó, tem um cara ali Não é boot não Mas já tem aquele capão aí, né? Que eu pude aprender, né, tropa? Isso aí mesmo Só sucesso Tamo junto Tem nóis Tem cara lá em cima Mano, vai ter muito exemplo Pra vocês, véi Muito exemplo, mano Maluco do céu Alec Mano Ih, galera, mano Tá quase batendo 10 mil inscritos aí também, véi Mano Bora dar aquela força Compartilha no canal aí Pra lá Tá batendo 10 mil inscritos Até janeiro, mano Janeiro Não, janeiro já é janeiro, cara Oxi Até fevereiro Tá batendo 10 mil inscritos Até fevereiro aí, tropa Mano Mano, muito obrigado 2019, né Regaçou aí, mano Conseguimos 8 mil inscritos em 2019, véi Muito brabo Mas, mano Bora 2020 Vai bater muito mais, né, tropa? Então, mano Bora Quero bater pelo menos Uns 10 mil inscritos Até fevereiro Demorou, tropa Então, mano Tamo junto É nóis Espero que vocês Me ajudem Compartilhando esse vídeo aí, mano Pros seus amigos aí Que não conseguem dar capa Quer saber coisas novas Quer aprender coisas novas, mano Aí vocês te ajudam É, galera Eu tô testando o método Ó lá Eu tô agachando e atirando pra cima Vocês tão percebendo que quando eu agacho E atiro pra cima Ó lá Ó Quando é em pé O bicho vai mais Em pé Ele vai mais Ó Agachado Em pé Tá vendo? Beleza Ó Agachado Ele vai Ele vai menos, tropa Tipo A mira sobe menos E em pé Sobe até No céu, mano É isso que vocês tem que perceber Quer ver? Acho que eu vou tá Eu vou dar outro exemplo aí Não sei Mais um cara aqui embaixo Ó Ó Vou tentar Eu tô testando Com a Com a M4A1 Agora, ó Ó Também deu Né? Beleza Mas, mano Compensa muito Você estar testando aí Esse método aí Que eu tenho certeza, véi Que vai Mano, vai tá dando muito certo aí pra vocês Mano, tenho certeza, tropa Certeza mesmo, mano Então só sucesso Ó lá Mano Muito brabo Muito brabo Ó lá Tá vendo? Ó Ó Ó o tanto que vai em pé E agachado Ó o tanto que vai agachado, tropa Ó Tá vendo? Ó Vocês perceberam Em pé eu tô atirando Aí eu agachei na hora Você viu que a mira abaixou? Quando eu agacho A mira desce pra baixo, ó Agachei, tá vendo? Tá vendo, tropa? Fala pra mim Galera É que não é vídeo fake, não Não é vídeo fake, não É só um negócio brabo, mano Mano É só um negócio brabo Que não tem vídeo fake, não, tio Mano Aí, tropa Sua Que Só dica mostra, mano Só dica mostra Tamo junto É nóis Então, galera Mano Tem cara que Tá ligado esse barulho De fundo aí Que parece teclado Alguma coisa Galera Tem cara que acha Que eu jogo no PC Por causa desse barulho De fundo, mano Mas não joga no PC, não Doido Tá maluca Que é mobile, tropa Oxi, doido Quatro dedos Mobile, doido Tá achando que eu sou Que eu sou PC, doido Galera Joga no PC, não Tropa Joga no PC, não Esse barulho aí De fundo aí, mano É É o ventilador Aqui, tropa Que fica batendo Tá ligado? Ó, tem um cara lá Vou dar uma zoada Com ele já, mano Tá ligado? Mano Os caras acham que eu sou PC Doido Tá, é doido É Mano Os caras acham que eu sou PC Aí É Eu brabo, mano Tentar dar um capo Que eu tenho 4 Eita Galera Galera do céu Então, galera Mano Agachado É Quando Você pode puxar até o final da tela E ele não vai puxar muito Entendeu? Aí, mano Parece que dá gruda na cabeça Ele Tipo Não passa da cabeça Não dá nada errado Mano Entendeu? Ele dá logo o capo Quando você Começa a tirar agachado Entendeu? Então, galera Simplesmente é isso Mano Simplesmente É um negócio que eu descobri aí Muito bom Galera É Não vem criticando Deixando deslike não, mano Vai fazer o que? Você vai testar esse método aí, mano Se você não gostar Aí sim, velho Aí você Aí você comenta aí Tá ligado? Mas, galera Mano Testa aí Que eu tenho certeza Que vocês vão dar um capa da hora Mas é assim, galera Esse método aqui Você usa na ranqueada Se você ficar agachado Agachadão Dando mole Você vai tomar a capa do inimigo, mano Entendeu? Se você ficar agachadão Dando mole aí Você vai tomar a capa do inimigo, parça Tô falando pra vocês Aí, tropa Ali Aquela parte ali Eu fiquei em pé Puxando capa Eu fiquei em pé Puxando até o final da tela E vocês viram que passou da cabeça Agora eu fico agachado E puxo até o final da tela E dá capa, mano Entendeu? Gruda na cabeça Mano Pra vocês verem a diferença Que Que Você começa atirando agachado, né? Vocês viram a diferença que dá, mano Então, galera Vocês vão pegar e testar, hein, mano? Vocês testem aí Aí vocês me falam, doido Vocês testem aí Esse método Que eu tô ensinando pra vocês, mano E me fala Se é brabo ou não E tamo junto É nóis, mano Tô tentando cada vez Trazer coisas boas Aqui no canal, mano Trazer métodos novos Coisas Que vocês gostem Aqui no canal, né? Que O que eu quero fazer É que fazer vocês felizes Fazer vocês melhores, hein? Fazer vocês jogar melhor, hein? No jogo Se destacar, aí, mano Ganhar sua vida com esse jogo Que é isso que todo mundo quer Então, por isso que eu Posso vir aqui Ajudando vocês E espero que vocês me ajudem também, mano A realizar esse sonho aí De ser reconhecido Mano Tamo junto, é nóis Só fé Que 2020 é nosso Não é só meu Mas de vocês também 2020 é nosso, tropa Tamo junto É nóis mesmo, mano Ô, só fé Persistência Sem desistir Tem que ser persistência, tropa Mano Se der errado Que deu errado Que se foda Que se foda Mas continua, entendeu? Agora, ó Vou fazer o teste novo Ó, agachei Tá vendo? Se eu fazer esse negócio Eu vou tomar um capa já, mano Tem que ser esperto Ó, tentei em pé Agora eu vou agachar Agachei Tá vendo? Grudou, tropa Grudou Ele gruda, mano Não, faz o teste aí, mano Que eu tenho certeza, tropa Que, mano Vocês vão estar fazendo Um destaque muito grande aí, véi Só a taxa de tiro na cabeça Vai aumentar 100% Doido Tá é doido, tropa Tá é doido, mano Tamo junto, é nóis Galera Mano, vocês é foda Me segue no Instagram lá Tô arrumando meu Instagram Acho que eu vou voltar a postar Alguma coisa no Instagram, véi Tem 3 mil seguidor lá E tá parado, véi E... Ah, mais uma coisa Que eu ia falar pra vocês É... Não recuperei minha conta ainda Roubaram minha conta Não recuperei ainda, mano Pode pá Não recuperei ainda, tropa Mano Não recuperei ainda Mas se Deus quiser Acho que eu vou recuperar ainda, mano Se eu recuperar Eu aviso aqui no canal Pra vocês, mano Mas... Eu não consigo recuperar ela ainda, mano Pela conta lá Eu tô jogando uma secundária minha, entendeu Mas isso aí mesmo, tropa Só sucesso Vou cortar o vídeo aqui, mano Pra uma parte que eu acho o cara Eu já volto Já avistei o último cara ali, mano Já vou dar uma lição de moral nele, né Ó Ó Ó A lição de moral é essa, tropa A lição de moral é essa, mano Espero que vocês tenham aprendido aí, mano Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto, tropa Tamo junto 2020 é nosso É nosso CRS, tropa